Uau! Tanto dinheiro! É a rica Diana. Crie um visual luxuoso. Pegue um diamante. Tecido dourado. Calças novas. Serve perfeitamente. Um top brilhante. Adicione brincos. Penteie o cabelo. Deixe seu like se você gostou do meu visual. E um cachorrinho. Eu amo fazer compras. Uau, que carro. Depressa pra casa. Sai daí. Ups. Um erro? Não tenho ideia de onde eu tô. Diana está numa área desfavorecida. Quem é? Eu tô morrendo de fome. É tão sujo aqui. Tira isso de mim. O que você quer? Uau, que carro. Posso tocar nele. Uau, tantas sacolas de compras. Devolve, é meu. Não se preocupe. Eu cuido de você. O que você quer de mim? Pobre Diana. Não, não chega perto. Me dá os brincos. E o cachecol. Quem está deitado aqui? Não perturbe meu sono. Ei, é hora de levantar. O quê? Hora do pobre Tom se vestir. Onde é pra se encontrar roupas? Vou dar uma olhada aqui. Preciso cavar mais fundo. Quase como o novo. Lolila, você pode me ajudar com o resto? Serve perfeitamente. Adicione um remendo. Ei, devolva. Tom, experimenta. Ok. Ótimos chinelos. Não se esqueça do chapéu. O pobre Tom está pronto pra sair. Ouça o barulho. Não toque nela. Afaste-se. E quem é você? Uau, que cavaneiro. Todos se acalmem. Não nos digam o que fazer. Tirem suas coisas elegantes. Isso não vai dar certo. Eu não vou deixar o madame em perigo. Toma isso. Eu não consigo ver nada. Foi o que eu pensei. Ai, meu herói. Ele é tão corajoso. Acho que eu tô apaixonada. Que sonhos doces. E aí, por que você tá aí parada? Corre! Só se você correr comigo. Ok. Depressa. Vamos sair daqui. Pegue os elásticos. Retire a capa. Insira a tela. Papel de espuma dourado. Decore com uma safira. Não esqueça o controle remoto. Uma TV chique para uma mulher chique. Entre. Essa é minha casa. Uau, você é tão rica. Dinheiro em todo lugar. Uau, isso é ouro de verdade? Que TV legal. Você também tem empregados? Como que eu posso te agradecer? Eu não sei. Eu vou descobrir. Vem até mim. Chegamos, senhorita. Hora do banho. Ah, não, não. Obrigada, é demais. Precisamos de outra coisa. Pedras preciosas. Dinheiro. Uma barra de ouro. Qual você quer? Eu não consigo decidir. O que o Tom deve escolher? Escreva aqui embaixo nos comentários. Talvez haja algo mais emocionante. A TV. Tenho certeza. É disso que eu preciso. Bom, ok. Pode pegar. Que dia. O que temos aqui? Pequenos mosquetões? Oi, Kissy Missy. Pegue uma corrente emprestada. Adicione um pouco de macias. Quem vai pra cadeia? Nosso andarilho. Meu turno começou. Pegue isso. Obrigado, Lalilu. Hora de manter a paz. Bye. Algo suspeito? Uau, um sorvete. Acompanhando a Barbie. Espere um minuto. Ei, você. Pare. Onde você conseguiu essa TV? Ah, foi um presente. Você roubou. Que ultrajante. Isso não é verdade. Você está preso. Não esqueça o controle remoto. Ei, me solta. Eu não fiz nada. Nós vamos descobrir isso na delegacia. Eu peguei um ladrão. Aqui está a prova. A TV é muito cara. É um crime, com certeza. Um passarinho vai voar por agora. Vamos tirar uma foto. Você fica aqui. Me deixa sair. Pelo menos me dê um pouco de água. Desculpe, amigo. Isso não é permitido. O caso está resolvido. Hora de relaxar. Estamos sempre protegendo a ordem. Pegue o plástico. Corte os pedaços. Aplique cola. Cole-os juntos. Pegue uma pequena roda. Passe um canudo. Coloque a concha. Papel de espuma brilhante. Coloque o dinheiro. Tom precisa escapar. Janice está relaxando em seu quintal. Gostaria de assistir ao noticiário, senhora? Um criminoso perigoso foi pego. Vocês podem dormir em paz. Suas TVs agora estão seguras. Oh, não. Socorro, rápido. Uau, um helicóptero. O que está acontecendo? O que você fez? Tom é inocente. Deixa eu ir. A TV foi meu presente para ele. Podemos fazer um acordo? Deixa eu pensar. Show! Sai daqui, show! Relaxa, pega leve. Isso pode mudar a opinião deles. Isso não é suficiente. Que tal alguns donuts gostosos? Donuts? Me dá. Tire as mãos. Rápido. Vamos correr. Minha salvadora. Policiais em donuts. Pegue a mesinha. Aplique a cola. Pressione na perna. Um pano xadrez. Estenda a toalha de mesa. Sombreie com pãos pastéis. Coloca a vela. Um encontro romântico em um ferro velho. Eu tenho uma surpresa. Você já pode ver. Que adorável. Sente-se. Mas não tem cadeira. Opa. Um momento. Aqui, por favor. Bonjour. Mademoiselle. Diana está se divertindo muito com o dom. Mas parece um pouco desconfortável aqui. Você está com fome? Sim. O jantar estará servido. Aproveite aí, person. Uau, espaguete. Yummy. Que delícia. Ai, que romântico. Ups. É hora de dançar. Outra surpresa. Posso te convidar? Sim. Que legal. Você aceita se casar comigo? Quer ficar preso comigo pra sempre? Ai, então... Mas é claro. Desenhe os moldes. Traça com lápis. Corte ao longo das linhas. Costure a mão. Calças elegantes. E uma jaqueta. Pendure no cabide. Sebastian, pega! Criação de autocostura? Querido, você precisa de um novo visual. Não se preocupe. Precisamos de ajuda. Vamos ver. Há opções melhores. Oh, meu Deus! Que gosto ruim. Ei, você tá bem? Eu vou te pagar bem. Preciso descobrir. Escolha, senhor. O que você acha, querida? Muito barato. Que tal esta? Nada disso está certo. Você não tem nada apropriado. Vou pegar meu dinheiro de volta. Só um momento, moça. Que tal hoje? Está perfeito. Vamos experimentar. Voa lá. Tão lindo, meu amor. Meu precioso dinheiro. Enrole o tubo. Coloque-o em cima. Cubra com acrílico. Coloque numa plataforma. Coloque um livro. A cerimônia está prestes a começar. Vocês concordam em se tornar marido e mulher? Sim. Você pode beijar a noiva. Meu amor. Olha só para todos os nossos convidados. Eles são todos tão diferentes. Parabéns. Diana, estamos tão felizes por você. Hora de abrir os presentes. Vamos separá-los em pilhas. Presentes dos convidados da noiva e do noivo. Comecem a festa. Eu estou tão feliz. Vamos fazer uma fogueira. Não, marshmallows. Agora pule. Tire os sapatos. As amigas da noiva ficam jogadas. E o bolo? Para o piqui, pessoal. Vamos cortar juntos. O primeiro pedaço é para você. Ah, minha barriga. Querido, o que tem de errado? Corra para o hospital. Você está se sentindo melhor? Estou me sentindo tão mal. Não perturbe a futura mamãe. Espere lá fora. Vai ficar tudo bem. Diana teve uma menina. Traga aqui. Adicione um pouco de batom. Um cifrão. Coloque a fofura no envelope. Leve a pequena para a mamãe. Parabéns. Aqui está seu bebê. A família saiu de férias. Vamos fazer castelos de areia. Você é um papai tão bom. Venha sentar aqui, querido. Assar um pouco de areia. Ah, sim. Minha gênia, fofa. Agora é hora de nadar. Não se esqueça da boia. Que mar quente. Ah, nós nos divertimos muito. Ah, o que é isso? Que interessante. Vamos ver o que tem dentro. Onde está nossa garotinha? Aqui não. E aqui está o vazio. Nossa filha desapareceu. Que barulho é esse? Querida, você estava mexendo no lixo? Assim como o papai. Como você veio parar aqui, garotinha? Vamos arrumar você. Nós vamos ensabuá-la bem. Lave a cabeça. E uma toalha macia. Alimentando você com um pouco de leite. Ops. Alguém fez bagunça. Pinte novamente a fralda. Limpe o bebê. Quem será sua mãe? A Unan está triste. Quero muito um filho. Quem está aí? Ninguém? Uma menina. É o sinal do destino. Eu vou cuidar de você. Mas não temos berço. Vou encontrar tudo no sátal. Vou montar a cama eu mesma. Não é nada difícil. Você está confortável, querida? Quer um brinquedo? Como posso te confortar? Bom, vamos dar uma volta. Olá, Lolilu. A menina cresceu. Precisamos criar um novo visual. Você pode? Claro. Vamos fazer um vestido. Monte uma saia fofa. Adicione remendos. Tac, tac. Beito. Ah, você conseguiu. Obrigada. As crianças estão brincando com o cachorro. Mamãe, posso me juntar a eles? Divirta-se, querida. Boa. Ah, como vai? Eu sou a Amanda. Vamos ser amigos. Vamos brincar juntos. Traga, cachorrinho. Au, 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 au. Eu jogo. Pega! Ah, não. A bola está indo em direção à estrada. Lá é perigoso. Ah, o cachorro fugiu. Ah, é um carro. O motorista se distraiu. É preciso ter muito cuidado na estrada. Há muitos materiais no lixão. Corte um círculo de papelão. O gatinho está arrastando um travesseiro. Ops. Arranhado com garras. Sem problemas. Com certeza. O travesseiro vai ficar quente e macio. Vovó, a zeladora, está barrando as calçadas. Eles continuam jogando lixo. Olá. Olá. Mãe, você viu isso? Tem alguém aí. Vamos verificar. Uau, gatinhos. Vamos levá-los conosco. Não, não. Ah, mamãe, por favor. Não, não podemos alimentá-los. Mas não podemos deixá-los aqui sozinhos. Ok, sweetie. Uma vez, a mãe salvou uma pequena também. Aqui estamos em casa. Mamãe, os gatinhos não têm onde deitar. Nós mesmas faremos a cama. Observe e repita comigo. Corte o papelão. Pronto. E o travesseiro. Acho que sobrou um pouco de fibra sintética no nosso. Vamos costurar o colchão. Que legal. Podemos decorar? Sim. Recorte muitos corações. Incrível. Os gatinhos adoraram o novo lugar. Obrigada, mamãe. Você é a melhor. O importante é você estar feliz, querida. Anos se passaram. A mão da cresceu. Faça medições. Traça o molde. Experimente o vestido de verão. Coloque as meias. Sandálias feitas de estopa. Amanda nunca perde a esperança. E sempre acredita no melhor. A garota está andando pelas ruas da cidade. De repente, um vento forte começou a soprar. O que é isso? Um gatinho se perdeu. Aí está. Sua pata dói. Não chora. Vou te ajudar. Tire o curativo. Limpe com um guardanapo. Bom, como você está se sentindo? Esse é o número da sua dona? Como eu não percebi isso antes? Vamos ligar e fazer uma surpresa para ela. Onde está o meu bebê? Você me encontrou, querida. Muito obrigada. Prepare os materiais. Toque, toque. Imprima os pés. Corte a sola. Um par de moldes de sapatos. Cenários brilhantes. Amarre-os com fios. Embale a nova roupa em uma caixa. Tênis estilosos vão reunir muitos elogios. Mãe e filha na loja. Eu gostaria de tênis novos. O tênis dos meus sonhos. Vamos levá-los, senhorita. Você quer ajudar os animais? Uma escolha difícil. Tênis ou uma boção. Todo dinheiro para caridade. Ela tem um coração de ouro. Eu estou orgulhosa de você, querida. Volte sempre. Amanda ficará sem sapatos? Querida, você está bem? O que? Estes são para você. Obrigada, mamãe. Uou, que fashion. E confortável. Eu te amo. Eu te amo, querida. Vamos pegar uma escova. A pata de um gato. Glitter! Esvazie a garrafinha. Encha com água. Conecte a corda. Prepare a infusão na caixa. Amanda cresceu. Ela trabalha numa clínica veterinária. Faremos tudo o que pudermos, senhorita. O pulso está fraco. Vamos ligar o desfibrilador. Claro! Como ele está? Meu bebê. Não se preocupe. Está tudo bem. Obrigada. Que bênção. Para salvar meu cachorro. Não me importo com nenhum dinheiro. Obrigada. Lalilu, você pode escolher uma roupa para mim? Pago em dinheiro. Certamente isso é suficiente para tecidos e acessórios. Entregaremos o pedido para a costureira. Aqui está seu vestido, linda. Vamos trocar os sapatos. O cabeleireiro vai cuidar do cabelo. Preciso do conselho de um estilista. Não está na moda o suficiente. Eu sei deixar o look perfeito. Fique à vontade para pedir a qualquer hora. Amanda ficou rica. Ela agora abre seu abrigo de animais. Queremos doar alimentos. Muito obrigada. Os gatinhos vão ficar felizes. Fico feliz em ajudar. Leve esse bichinho em boas mãos. Uma multidão está reunida. Que sucesso. As pessoas estão adotando animais de estimação. Que ótimo. Parabéns pela grande inauguração. Foi a melhor ideia. Vamos levar o cachorrinho para a oficina. Pegue o acrílico dourado. Quem receberá o prêmio no horário? Descubra em nosso talk show. Comece a filmar. Os cinegrafistas estão prontos? Está tudo enquadrado? Vamos lá. Câmera, ação. Hoje temos o orgulho da cidade. Amanda Rosley. Basta olhar para o nosso relatório do abrigo. Tantas pessoas se tornaram tutores de animais de estimação felizes. Ai, que foco. Apresentamos a você o maior prêmio dos protetores de animais. Obrigada pela sua contribuição. É uma honra para mim. Um, dois, três, corta. Eu também ganhei um cachorro de você. Nossa, que legal. Entrega de materiais para a Lalilu. Apare o anel. Corte um band-aid menor. Dobre no kit de primeiros socorros. Curativo. O mini kit de primeiros socorros cabe até na bolsa. Amanda está passeando no parque com seu cachorro. Hum, adoro algodão doce. O pobre rapaz perdeu o equilíbrio. Você precisa de ajuda? Meu cabelo só dói. Meu trato da ferida. Ainda bem que eu tenho meu kit de primeiros socorros sempre à mão. Sim, é isso. Há uma centelha de amor entre eles. Um novo casal está se formando diante de nossos olhos. Chloe e Tom aparecem para o exame. Vocês vão se tornar pais em breve. O resultado diz que vocês vão ter... Cinco bebês. Quantos? O último Lali-Dollar. Ai, tenho que resolver essa situação. Lali-Dollar, você pode me ajudar a animar as crianças? O problema é que tudo que eu tenho é um dólar. Claro, escolha um tecido. Hum, strass? Não vai comprar isso. Brilhante? Não pode pagar. O que é isso? Como você se sente em relação ao feltro? Vamos pegar. Recorte pedaços. Estamos fazendo um brinquedo. Fios de cabelo. Olhos frisados. Vamos lá. As bonecas estão prontas. Comente aqui embaixo quantas bonecas já fizemos. Cinco. Isso mesmo. Bom trabalho. Pedido completo. Vou surpreender minha esposa. Querido, onde você estava? Comprando presentes. Dá uma olhada. Tom, você é um puro milagre. Onde os bebês vão dormir? Já pensei nisso. Voilá. Você é literalmente o melhor marido de todos os tempos. Todos vão se encaixar. Um, dois, três, quatro, cinco. Eu te amo. Ah, isso é tão adorável. Vamos fazer mais um presente. Corte a parte superior. Deixe o carro dourado. Deslumbre. Anexe o volante. Uau, um carro de controle duplo. Partimos para um chá de bebê. A mega rica Tiffany ganhou um presente. Onde está a futura mamãe? Bem aqui. Uau, é pra mim? Tiffany, você também tá grávida? Muito legal. Hora de abrir os presentes. O que é isso? Um carro para bebê rico. Tem controle remoto. Uhul! Espere! Bem-vindo, todos. Oi. Quero decorar minha barriga. Ok. Sente-se. Estou pronta. Vamos conferir as opções. Não. 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 Não gostei muito. Estou procurando diamantes. Lali Lu me ajuda. Certo. Pegue o strass. Você pode pegar cinco enquanto isso. Criando um padrão. Legal. Tiffany, acorde. Tudo pronto? Uau, está fabuloso. Obrigada, Lali Lu. Sam! Aqui está o seu dinheiro. Muito obrigado. Muito obrigado. Você está se sentindo bem? Sim, quero que todos vejam o meu novo visual. Quais são esses destaques? Uhul, meus olhos. Tenho que culpar a deslumbrante Tiffany por isso. Uau! Preciso de óculos o mais rápido possível. É brilhante demais. Ai, meus olhos. Ei, você está bem? Ah! É hora de tornar a vida dos outros mais brilhante. Ai, isso é meio pesado. Deixa eu ajudar. Eu não consigo andar. Qual é a saída? Ai, isso me atingiu. Lali Lu, socorro. Certo. Vamos separar uma pilha de lixo. Vamos colocar isso em uso. Anexe as rodas. Alças seguras. O carrinho de bebê está pronto. Vai parecer um passeio no parque quando você o tiver. Abre sim. Levante-se. Isso vai tornar sua vida mais fácil. Chloe não terá que arrastar uma barriga pesada por aí. Incrível! Obrigada, querido. Tiffany segue a garota. Ela precisa de ajuda. Minha barriga. Entre no carro agora. Deixe seu like para chegarmos mais rápido ao hospital. Que coisa fofa. Venham comigo. Bebê dourado. Uh, brilho. Pinte a fralda. Escolha tiaras. Experimente. Bebês ricos vão nascer a qualquer momento. Onde estão os bebês? Prontos para conhecer a mamãe? Como você está? Ai, meus bebês! Doutora! Calma! Ai, o bebê está chutando. É demais para aguentar. Já era a hora. O que está acontecendo? Oh! Espero que a senhorita Tiffany esteja bem. Calma. Acabou. Nosso pequenino milagre. Dame algum dinheiro. Parabéns. São gêmeos. Aqui estão os cinco bebês de Tom e Chloe. Eles são adoráveis. Sem dúvida é o dia mais feliz de todos. Quem vai ajudar as mamães? Robô Babá. Pinte de prata. Recorte um avental. Coloque um boné. Ela se dá bem com os bebês. Passando para o berçário. Acerte! Com fome? Uma fralda. Qual é o problema? Você poderia ajudar? Ok. Eu realmente preciso de uma pausa. O que devemos fazer? A Babá Robô está quebrada. Tenho que salvar Lucy. O assistente falhou na tarefa. Pelo que parece, o bebê não gosta disso. O que poderia ajudar? Hora de comer. Isso pode funcionar. Estou sozinha agora? Acorde! Acalme o bebê. Comece! Bom trabalho! Nham-nham! Kinder ovo! Pegue cinco metades. Tape! Anexe a base. Usaremos rodas. Precisaremos de um carrinho. Fique-se tudo junto. Um, dois, três, quatro, cinco. Um carrinho e tanto. Hora de passear. Minhas bonequinhas. É hora da soneca. Poderia muito bem ler. Nossa, o vento está forte. O quê? Onde estão os meus bebês? Tiffany está dirigindo como uma louca. O que é isso? Ah, é um carrinho! Peguei! Os bebês estão seguros. Chloe, sinto muito. Ufa, deu tudo certo. Vamos fazer uma saboneteira. Adicione glitter. Um fundo brilhante. Preencha um molde com cola quente. Adicione um pouco de prata à moldura. Uma banheira chique para um bebê mega rico. Como está Tiffany? Aqui estão os convidados. Ei! Quer tomar uma xícara de chá? Sam vai cuidar dos bebês. Sim, senhora. O que fazemos com eles? Que cheiro é esse? Você está bem? Banheira agora mesmo. Hora de tomar banho. Uma banheira cheia de crianças. Vão trabalhar. Mais ducha. Conseguimos! Seus anjinhos. Deveríamos ir. Ai, amiga. Adoraria ver você de novo. Não podemos esperar. Imprima uma peça. Tápia. Vamos preparar uma surpresa. Pegue um anel. A moeda está pronta. Um centavo. Quem gostaria de ser milionário? Chloe está se sentindo deprimida hoje. Quanto me resta? Um único centavo. Onde posso conseguir dinheiro? O que é isso? Bilhete da sorte? Eu preciso de uma moeda. Ganhei um milhão! Que surpreendente! Eu sou rica? Estamos morrendo de vontade de saber a história por trás disso. Eu tive sorte. É isso! Prêmio! Sim! Parabéns! Levo isso à minha esposa. Que sorte é essa? Chegamos! Boa sorte! Obrigada! Lá, lá, lá! Opa! Minha mochila! Minhas coisas! Oh, não! Minhas estão em perigo! Cuidado! Um carro! Está acelerando! O que devo fazer? Para a oficina! Rápido! Oi! Precisamos nos apressar. Ok. Penteie o cabelo. Voilá! Nice! Troque a cor dos olhos. Corte as peças. Experimente o vestido. Eu gosto! Lali, cadabra! Seu novo visual está pronto! Obrigada! Não! Ufa! As meninas estão sujas e salvas! Ei! Você me empurrou! E agora o meu vestido está sujo! Oh, querida! Oh, não! Você está bem? Obrigada por me salvar, Mia! Obrigada! Agora você será nossa filha também! Vamos! Pais? Vocês estão brincando comigo? Eu não preciso de minha irmã! Uau! Um salão de beleza! Eu quero um novo penteado! Você nunca vai ser atraente! Uau! Que legal! Uau! Mia, o que tem de errado? Estamos prontos pra começar! O que você disser! Pronto! Pronto? Uau! Eu amei! Ficou ótimo em você! Tão medíocre! Não dê ouvidos a Mia! Você é adorável! Mas onde está o vestido novo? De volta à oficina! Marque o molde! Costure na máquina! Pegue um pouco de renda! Magia Lali Lu! Decore com fita! Pronto! A melhor roupa para a Grace! Uau! Vestidos! Passa a experimentar um, por favor! Aham! O que você achou da nova coleção? É tão lindo! Uau! Vá pro provador! Uhul! Mãe, olha só essa joia! Nada de especial! Vamos, mãe! Compra! Não! Incrível! Nós vamos comprar! Muito bom! Isso não é justo! Grace, você tá bem? Você é tão desajeitada! O que você fez? Desculpa, mamãe! Não sei como isso aconteceu! Ah não, Grace! A culpa é da Mia! O que devemos fazer? Não se preocupe! É por minha conta! Hora de fazer uma boneca! Torça o fio! Adicione uma miçanga! Voa lá! Cubra! Enrole com linha! Perfeito! Pegue um pouco de tule! Costure com linha! Vista a saia! Pinte com cor! Desenhe o rosto! Experimente chapéu! Grace vai adorar! Certo, Lucy! Aqui está! Obrigada! Vou deixar você um pouco! Não problema! Onde eu vou dormir? Uma cama fofa! Yay! Uau! O que aconteceu aqui? Tem tanta bagunça! É tudo culpa da Grace! Eu não gosto dessa boneca! O que você fez? Devolve! É minha! De jeito nenhum! Você quebrou! Oh, não! O que aconteceu aqui? Vocês brigaram pela boneca? Não chore! Vou comprar uma nova pra você! Toda a tensão tá nela de novo! Vamos levar conosco! Pegue um pouco de massinha! Adicione orelhas! Pegue o artesanato! Lali cadabra! Que adorável! O que eu posso inventar? Um rato! Exatamente o que eu preciso! Vou enfiar na mochila da minha irmã! Entre, amiguinho! Crianças, sentem-se! A aula começou! O que vai acontecer agora? Oh, não! O ratinho fugiu! A criaturinha quer atenção! Ah! De onde você veio? Oh, não! Eu estou com medo! Um rato! Vem aqui! Eu vou te chamar de Minnie! Tão fofa! Você é tão corajosa! Uau! Podemos acariciá-la? Grace se tornou popular! Precisamos de capacetes! Pegue uma meia-esfera! Corte uma orelha! Pegue um pouco de massinha! Faça um rosto fofo! Adicione olhinhos! Dois capacetes para as irmãs! Qual capacete cada menina escolherá? Uau! Olha! Eu quero aquele com gatinho! Minnie, o que você está fazendo? Me dá! Me apeguei primeiro! Você tem que dividir! Pegue aquele com a aranha! Funcionou! Te peguei! Socorro! O quê? Onde estão as meninas? Que estranho! Algo não está certo! O que é isso? Elas foram sequestradas! As suas filhas! Não chore! Nós as encontraremos! Pegue uma caixa! Esvazie! Corte um espaço! Escolha um pouco de glitter! Polvilhe por cima! Encontre alguns lenços de papel! Mergulhe o pincel! Pinte de verde! Colhe no artesanato! Corte um canudo! Decore a borda! Pronto! Uma ferramenta essencial para a delegacia da polícia! Nossos filhos foram sequestrados! Help! Help! Não se preocupe! Você tem as fotos delas? Vamos precisar delas para o pôster! Aqui estão as nossas meninas! Grace e Mia! Vamos começar agora mesmo! Espere! Está feito! Perfeito! Vamos pendurar! Eu ajudo você! A floricultura! Vamos trabalhar! Conte quantos pôsteres foram pendurados! Um, dois, três, quatro, cinco! Vou colocar mais um! Escolha um pouco de feltro! Desenhe maçãs! Adicione uma borda! Desenhe o buraco da fechadura! Torça o fio! O conjunto está pronto! A chave vai ajudar as meninas a escapar! Socorro! Eu quero ir para casa! Precisamos sair daqui! Ai, essa fechadura é forte! Não está funcionando! Oh, não! Tem alguém na mochila! Depressa! É a nossa Minnie! Quase pegamos! Oi! O que aconteceu? Nos ajude a sair! Precisamos de uma chave! Escreva nos comentários onde está a chave! Yeah! Eu a encontrei! Abre! Não está funcionando! Não consigo girar! Inacreditável! Não chora, Mia! Acho que está abrindo! Yeah! Funcionou! Liberdade! Conseguimos! Costure uma pequena fantasia! Pegue o centro! Voilá! Desenhe alguns olhos! Recorte o círculo! Decore com uma fita! Uau! Isso é incrível! Boogaga! A senhora Delight não previu isso! Talvez essa ainda esteja aqui! Mia, não fique para trás! Estou alcançando! O quê? A senhorita Delight? Shhh! Ela está dormindo! Precisamos assustá-la! Be quiet! Uau! Uma cauda de sereia! Não é a melhor opção! E o Papai Noel? Não! Uma fantasia de policial! Nossa, bem! Acho que encontrei! Pronto! Espero que funcione! Vamos! Senhorita Delight, acorde! O quê? O que aconteceu? Você vai pagar por tudo isso! Vilã! Você sequestrou as crianças! Ai, o falsasmo! Como eu saio daqui? Rápido! Yeah, funcionou! Opa! Ah, meu pé! Cole alguns gravetos! Adicione papel de espuma! Parafuse as rodas! Perfeito! Reforce a estrutura! Encha com as maçãs! Um novo passeio para a senhorita Delight! A sequestradora quebrou a perna! Ai, o meu pé está doendo! Você não pode fugir agora! Precisamos amarrá-la! Mia, eu encontrei uma corda! E eu tenho um curativo! Aham! Rápido, vamos lá! Ei, vocês, bando de crianças, o que estão pensando? Agora tudo está em ordem! Conseguimos! Uau! Um carrinho de jardim! Me solta! Quase lá! E aqui está a polícia! Vem na hora! Meninas! Mamãe! Esse rosto parece familiar! É a ladra! Estamos procurando por você há séculos! Você vem conosco! Yeah! A senhorita Delight será punida! Queremos ir para casa! Sentem-se, minhas queridas! Nossas heroínas estão aproveitando o seu voo! Com licença, por favor! Ei! Sim! Zona de turbulência! Ah, não! Estamos caindo! Coloquem suas máscaras de oxigênio! Vamos bater! Olá, pequenino! Você está destinada a uma família mega rica! Vamos preparar a paleta! É hora de trocar a fralda! Trabalhe com um pincel! A pequena toma banho de luxo desde criança! Heroínas grávidas no hospital! Onde estou? Você está na enfermaria! Não se preocupe! Oi, vizinha! Meninas, chegou a hora! Meu bebê! Estou tão feliz! Minha garotinha! Sim!